Me sinto depressiva porque nenhum sonho da minha vida dá certo. Será que isso é depressão ou será que não sei lidar com isso? Me ajuda. Pode ser que você não saiba lidar com frustração. Puts, eu sonho. Esse sonho não deu certo. Frustração. Não depressão. Agora, uma sequência de frustrações pode levar a pessoa a uma tristeza? Essa tristeza demora pra passar e ela entra em depressão? Pode. Mas assim, um ponto pra você aprender a lidar é com frustração. E outra coisa, qual é a forma que você tá construindo os seus sonhos? Quando a gente fala em sonhos, eu vou tirar a palavra sonhos e vou colocar a palavra objetivos. Quando a gente fala em construção de objetivos, pra que você consiga realizá-los, eles precisam ser SMART. SMART é um acrônimo da língua inglesa, onde cada letrinha tem um significado. Eu vou falar o significado pra você em português, tá? O S é de específico, o M é de mensurável, o A é de alcançável, o L é de relevante, o T é de prazo, de timing. Ou seja, o seu objetivo, ele precisa ser específico. Ele precisa ser alcançável. Tudo isso que eu falei pra você. Então, se eu falo assim, ai, qual é o meu sonho? Ai, o meu sonho é ser feliz nos meus relacionamentos. Tá bom, amor, todo mundo sonha com isso. Mas o que é ser feliz nos relacionamentos pra você? É ter um relacionamento perfeito? É ter uma carreira sempre promissora, por exemplo? E aí, de repente, o jeito que você constrói os seus sonhos pode ser um jeito que você tá se sabotando. Então, você constrói de um jeito os seus sonhos, entre aspas aqui, como eu falei pra você, objetivos, de uma forma que você nunca vai alcançar. É a sabotagem plena. E aí você não realiza, se sente frustrada, aí vira uma bola de neve da desgraça. Então, cuidado com esses pontos que eu falei pra você. Tá bom, nada? Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho